A medida provisória 846 que restitui aos setores de esporte e cultura os percentuais de arrecadação das loterias da Caixa Econômica que tinham sido destinados à Segurança Pública em MP anterior do governo, realizou uma audiência pública nesta terça-feira aqui na Câmara. O relator da Comissão Mista, senador Flecha Ribeiro, prometeu apresentar o relatório amanhã, mas o deputado Vicente Cândido pediu que o parecer fosse adiado até o início da semana que vem. Uma parcela do dinheiro arrecadado pelas loterias da Caixa é utilizada em vários programas de interesse social. Em junho deste ano, o governo federal destinou 5% desses recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas com isso retirou grande parte dos recursos que eram destinados pela lei para o esporte e para a cultura. A mudança gerou grande reação e o governo voltou atrás, editando outra medida provisória, que aumentou os repasses para atividades esportivas e culturais. Na audiência pública da Comissão de Deputados e Senadores, que analisa a nova MP nesta terça-feira, o senador Flecha Ribeiro, relator da medida, prometeu apresentar o relatório já na quarta-feira. Mas surgiram questionamentos e o deputado Vicente Cândido pediu que sejam feitas mais negociações e que o relatório seja apresentado na segunda-feira, depois do feriado. Esse tipo de processo, de procedimento, é melhor fazer com mais vagar, ele ganhar um final de semana para que ele possa debruçar em cima dos textos e das contribuições e apresentar um relatório já mais consensuado. Poderá dar mais velocidade do que fazer um relatório sem ouvir as partes, sem fazer a negociação devida e depois ter obstruções dentro do plenário e não votar e aí o prejuízo poderá ser maior. O presidente da comissão, deputado Evandro Romã, acha que o relator e sua equipe têm capacidade para apresentar um relatório de consenso já nesta quarta. E lembrou que a medida provisória precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado até o dia 28 de novembro para não perder a validade. O nosso prazo é um prazo curto, nós temos que ter esse entendimento que é um prazo que ele se inspira no dia 28 do próximo mês, do mês de novembro, e nós temos que ter a responsabilidade de encaminhar esse documento no máximo, saindo para que pudesse ser votado a partir do próximo dia 7. O ministro do esporte também lembrou a urgência para analisar a medida provisória. Essa medida provisória recolocou os recursos que tinham sido retirados pelo 841 no Ministério do Esporte, no sistema, nas entidades de administração do esporte, nas secretarias estaduais do esporte, estão construindo uma grande unidade do desporto nacional, do esporte nacional, em termos dessa MP846. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional a aprovará em tempo e da forma que ela veio do governo federal.